Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever. Se você já é um velho conhecido do canal, seja muito bem-vindo de volta. No vídeo de hoje, eu trago 10 erros que a gente costuma fazer na nossa casa, no nosso local de trabalho, na hora da limpeza. Sabe aqueles erros bobos que a gente nem se liga e muitas vezes acaba dando mais trabalho do que se a gente tivesse parado, pensado um pouco, tentado organizar de alguma outra forma que com certeza iria funcionar muito mais? É sobre isso o vídeo de hoje. Então, bora pro vídeo! Primeiro erro e muito comum quando a gente vai organizar a casa e ir pra casa, a gente sai organizando a casa toda e muitas vezes a gente vai organizando objetos e a gente já vai tirando o pó. Depois que a gente tirar o pó, eliminar, jogar no chão, a gente vai fazer o quê? A gente vai varrer. E todo esse pó que a gente acabou de tirar dos móveis, guarda-roupas, enfim, que estava no chão, a gente vai varrer e ele vai levantar inteiro. Então, todos aqueles lugares que a gente tirou o pó, que deixou limpinho, essa poeira vai subir. E dentro de alguns minutos, 15, 20 minutos, a poeira vai começar a descer. E todo aquele espaço que a gente limpou vai acabar ficando todo sujo de novo. Então, uma dica é ou vocês usarem os aspiradores, ou vocês varrem e só depois de uns 20 minutos que vocês varreram a casa, que todo aquele pó já desceu, aí vocês tiram o pó. Segundo erro muito comum na hora de limpar é a questão da gente misturar produtos químicos. Muitas vezes o mesmo produto químico está misturando com outros. Um exemplo clássico é da água sanitária. A gente coloca multiuso, desinfetante e coloca água sanitária no balde, por exemplo, para passar pano. A água sanitária a gente não deve misturar com nenhum outro tipo de produto. Ela deve ser usada sozinha. Ela é maravilhosa, muito boa, mas ela só serve para usar sozinha. A gente não deve misturar água que seja... A gente não deve misturar água sanitária, por exemplo, com produtos desinfetantes, com produtos com álcool. No inverno, eu mesma fazia muito disso. Eu colocava num balde, por exemplo, a água sanitária e aí eu misturava um pouquinho de álcool para o chão não ficar muito úmido para evaporar mais rápido. Então não, isso era completamente errado. Quando eu ainda não ia, colocava algum cheirinho, algum desinfetante, alguma coisa. Então isso é muito arriscado. Água sanitária só com água sanitária. Isso vale também para outros produtos. Às vezes misturar desinfetante, misturar água com outros produtos. Não. Cada produto deve ser usado isoladamente. O terceiro item muito comum, que muitas vezes a gente coloca defeito no produto, é a questão da limpeza do aspirador. A gente limpa a casa, deixa o aspirador completamente cheio, sujo. E quando a gente precisa limpar a casa de novo, o aspirador está lá cheio. A gente usa mais um pouquinho do aspirador e vai usando até ele não aguentar mais. Isso danifica o produto, o aspirador fica mais fraco, ele não puxa totalmente a sujeira. E muitas vezes ele devolve essa sujeira que está no filtro ou que está no recipiente, de volta para o chão. Então terminou de usar, deixa o aspirador limpinho, lava, deixa ele prontinho, para quando vocês precisarem usar de novo, ele vai estar lá prontinho para o uso. Quarto erro, esse já não é mais tão comum, mas ele era muito comum, que era a questão do uso do espanador, ou famosos tirapó. Esse produto, ele não faz nada, além de tirar o pó, aonde vocês estão passando ele, vocês estão jogando ele para outro lugar. Vocês não vão estar sugando, ou por exemplo, um pano úmido que você tira, vai lá, lava e joga fora esse pó. Não, o espanador ele só tira e joga para outro lugar. Então é uma falsa impressão de limpeza, vocês não vão estar limpando nada. Vocês só vão estar substituindo a sujeira de um lugar para o outro. O quinto erro muito comum, tem a ver com a questão que eu falei do pó antes, que a gente tira o pó antes e aí depois vai varrer e acaba subindo toda a poeira. A mesma coisa acontece quando eu limpo o chão antes. Então é um erro muito comum da gente começar a limpar pelo chão. E a gente vai tirar o pó, vai organizar alguma coisa em algum armário, alguma coisa, e essa sujeira cai. Então tudo em questão de limpeza a gente começa de cima para baixo, porque o que vai caindo, vai caindo no chão. Eu deixo por último o chão, por exemplo, para passar pano, que aí eu levo toda a sujeira. Sexto erro muito comum é eu usar o produto direto na superfície. Por exemplo, eu vou limpar o balcão. Em vez de eu umedecer o pão... O pão? Em vez de eu umedecer o bal... Meu Deus! Meu Deus! Em vez de eu umedecer o pano antes, colocar os produtos nesse pano, ou dissolver o produto, e aí depois eu passar na superfície, não, eu acabo jogando todo esse produto direto no balcão, na bancada, em qualquer lugar, depois eu passo o pano. Isso danifica muito as peças, além de eu gastar muito mais produto. Então sempre, qualquer produto, a gente passa no pano, ou a gente dissolve em água, coloca esse pano na água, torce bem, e aí passa. Nunca desprezar álcool, desinfetante, qualquer tipo de produto químico direto na superfície. Sétimo item é referente a esquecer certos locais de limpeza. Isso, já tem um vídeo no canal só sobre isso, lugares que a gente esquece de limpar, mas muitas vezes é lugares muito básicos, como por exemplo, controles de ar-condicionado, controles da televisão, maçanetas da porta, tudo isso são itens que a gente precisa colocar sim no nosso checklist na hora de limpeza, ainda mais com essa época de pandemia, vírus. Então uma boa dica, se você esquece, anota tudo o que você precisa limpar para não deixar nada para fora. O oitavo item é um item muito importante, e eu sempre fiz errado. Na verdade, eu nunca parei e pensei. Limpar os vidros em dias de sol. Até eu terminar de limpar um vidro, até eu terminar de limpar uma janela, ele já secou, já embaçou, já virou uma meleca. A gente só passa raiva e no fim ainda acaba ficando uma lambuzeira aqui só. Então sempre que vocês puderem lembrar de limpar os vidros em dias nublados, não em dias de chuva, mas em dias nublados, vocês vão conseguir lavar, higienizar, secar, lustrar ele tudo certinho, sem ele secar sozinho, secar com o produto, não dá tempo de vocês terminarem de limpar aquele vidro. Então uma dica preciosa, bem importante, que eu descobri faz pouquíssimo tempo. E só com essa dica aí já vale a curtida. Se você chegou até aqui, tá gostando dessas dicas, dá um like aqui, porque eu mereço. E se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Nona dica é a questão de misturinhas. A gente vê principalmente aqui no YouTube muitos vídeos com misturinhas caseiras, misturinhas que realmente funcionam. Eu inclusive fiz algumas aqui, deixo algumas recentinhas de misturinhas que funcionam. Mas tem misturinhas, gente, que não funcionam. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. E muitas vezes o que é pior, acabam danificando os produtos, as peças, os móveis de vocês. Um exemplo muito comum, uma receitinha muito comum aqui no YouTube, é uma dita mistura com vinagre ou limão para limpar bancadas. Sem algum problema nisso, depende. As bancadas de madeira não prejudica tanto. Mas se a bancada de vocês, por exemplo, for de mármore ou granito, o vinagre e o limão é um veneno. Ele corrói as peças. Então não façam isso. Nada melhor do que água com detergente. Funciona super bem, não precisa ficar com aquelas misturinhas mirabolantes. Décimo e último erro muito comum na hora da limpeza, é a gente usar o multiuso desinfetante para tudo. O que a gente precisa lembrar? Desinfetante multiuso, ele é feito para superfícies laváveis. Tudo onde eu posso lavar e jogar água. Sim, aí realmente funciona. Mas eu usar multiuso, por exemplo, para limpar TV, limpar eletrodomésticos, produtos que eu não vou poder jogar água, não é o indicado. Ele é para calçadas, pias, tudo que eu consiga jogar água, eu posso usar sem medo nenhum. Mas vou tirar o pó de alguns determinados móveis, alguns elétrons, eletrônicos. Não uso multiuso. Um simples paninho com água, um detergente, não precisa nem ser um neutro. Mas é muito melhor do que vocês estarem usando esses multiuso desinfetantes que são superfortos. Vocês vão estar danificando os elétrons de vocês. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado de alguma forma. Se você ficou com qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, é só dar um like e se inscrever no canal. Um super beijo e tchau! 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 Tchau!